Angry Birds 2, o filme Cada um de vocês foi escolhido por ser o melhor da sua especialidade Que conseguimos encontrar As vossas qualidades serão postas à prova com isto Como podem ver perfeitamente, isto é um vulcão O vulcão é o que o meu assistente estava quase dizendo Assistente? Tu é que é o meu assistente? Não, 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 não Por acaso, é um extrato-vulcão Vê-se pela altura e pelas aberturas superiores estão visíveis Ok, esqueçam que eu disse vulcão Isto é um... é uma super-arma Estranho, é que parece mesmo um vulcão É, e o mais assustador de tudo É que este é o líder e não bate bem da cabeça Ups, como é que isto apareceu aqui? Leonor! Isto são selfies Esta é a líder deles que não bate bem Uau, 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 uau Ei, calma Tu sabes quem é? Quem? Eu? Não, não, nem por sombras Nem por pensar Nunca há vida mais gorda Quem é essa? Eu sei lá Não foste muito convincente Angry Birds 2, um filme Eu sei lá Eu sei lá